Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal da Over, eu estou aqui junto com o Aruan Fala aí galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Aruan, seja bem-vindos a mais um vídeo E o que eu tô fazendo aqui? Mano, hoje a gente vai fazer um vídeo muito da hora que eu tive a ideia Porque você lembra do último vídeo que a gente provou vários barras de chocolate? A gente comprou todos os chocolates da Americana Lembro, lembro Porém sobrou todos praticamente Quase passamos mal Exatamente Tanto comer Então, no vídeo de hoje eu decidi que a gente vai fazer um milkshake Com uma das barras que sobrou, tá ligado? Sobrou todas essas daqui, ó Mano, tem muita Mas as escolhidas do vídeo de hoje Que a gente vai fazer um milkshake de alpino com diamante negro São dois chocolates branco e preto, tá ligado? E vamos misturar tudo e fazer um milkshake Pra isso temos aqui um sorvete de creme e leite E vamos misturar tudo pra ver como vai ficar, se vai ficar gostoso ou não Tá, tô compreendendo, mas não sei fazer Eu também não, eu acho que é só Ah não? É só colocar o sorvete na banana? Coloca o sorvete, o leite Tudo pergunta pro que credibilidade Tudo pergunta pro banana Mas enfim, rapaziada Antes da gente começar a fazer aqui nosso milkshake de alpino com diamante negro Vai deixando o seu like aí no vídeo que é muito importante Não esquece de se inscrever no canal também da Over Pra não perder nenhum vídeo E esse vai ser aqueles típicos vídeos que vocês já perceberam, né? Se der certo, pode fazer Porque a gente que nem sabe, estamos fazendo Exatamente Ah, eu ouvi o pessoal comentando lá no vídeo da picanha Falando que a gordura por dentro ficou cru Que a carne ficou dura Não sei o que Que estragamos a carne Mano, juro pra você Seja sincero, a banana ficou bom? Mano, ficou ótimo Ficou sinceridade Perfeito Seria problema se a gente desperdiçasse, mas a gente comeu aquele negócio inteiro Mano, ficou bom pra caramba Eu leio os comentários, tá? Então deixa nos comentários aí o que você acha se vai ficar bom ou não esse milkshake Então bora lá? Bora Vamos ver, ó Tem aqui o liquidificador que a gente vai usar pra poder bater, né? Tá aqui, ó Isso aqui não vou usar agora Isso aqui não pode aparecer lâmina, né? Ok Primeiramente vamos colocar o sorvete, né? Primeiramente vamos colocar o sorvetinho Que é o sorvete de creme Já tá começando a ter reto Esse aqui qual que é o... Não tem, a marca não atirou Ah, não tem marca? Não tem marca Mas não é aquela que é boa? Não é boa É marca boa Tem o sorvete ruim? Não tem sorvete ruim não, pô Não tem sorvete ruim Não Eu só queria saber se... Não, não é aquela Aquela qual? Da Galac, que nós vimos lá De 50 reais o pote Ah, então não é Tava caro Aquela 50 reais Tava muito caro, pô Que bom, né, mano? Que bom, porque senão... Ó, tá bom o sorvete? Que bom que a gente não comprou Vou falar nada Mas enfim, será que tá bom isso aqui? Mais um pouquinho, mais uma bolinha Uma bolinha, banana, você já fez isso aqui? Você já fez isso aqui? A gente fazia direto em casa Ah, é? Sério? Aham Só que o leite tinha que tá gelado, mas... Não, meu Deus A gente bota gelo É, ué Pode ser também Ó, tá bom assim? Qual a quantidade do leite agora? Agora coloca o chocolate primeiro Chocolate? Vamos colocar o diamante negro Quantos pedaços? Ah, vamos tacar tudo já Fica à vontade Isso aqui é à vontade À vontade? Uhum Não, mas assim também não, né? Assim não vai roer o negócio? Lógico que vai ser Rapaz, não precisa não Bota ferro, pai Coloca assim, pronto Eu não garanto Relaxa, relaxa Que agora vai ser bom Quanto? Vai colocando aí Vai colocando e vamos ver Mas não põe muito não Põe muito não Por que que tinha que colocar o chocolate Êêêê Calma Êêêê Por que que tinha que colocar o chocolate primeiro? Ia dar na mesma Banan, você falou Vai misturar tudo no final, mano Mano, ó Não coloca muito leite Que bagulho louco Não coloca muito leite Porque senão vai ficar muito aguado, tá ligado? Tá bom Aguado com leite? Não, vai ficar tipo muito líquido, tá ligado? Aí, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Vai ficar mole É isso? Pera aí, agora precisa de umas duas pedrinhas de gelo É, corre lá Verdade, pega lá Vou colocar a mão mais dessa aqui Porque eu acho que foi muito goza Não foi não? Eu também acho Não um negócio de uma tainha desses Vê se é bom o sorvete de banana Isso aqui vai provar aí pra nós Gostoso? É bom É bom Pô, só tá sujando minha mão Hum, ah, é bom É bom Vamos lá Deixa eu ver se é bom Uma Só umas duas pedrinhas já tá Ah, isso aqui é um e meio, né? Aí não rola Pronto Primeiro que não vai nem entrar Eu quero ver a desgraceira que vai fazer Quando eu colocar isso aqui na tomada Não, não fechou direito não, hein? Fechou, fechou, fechou Não, tá não, tá não Tem que avalar Não, não fechou não Caramba, a banana Nossa senhora Ravumé Pera aí Eu só coloquei a gente Aí Agora foi Agora chegou a hora da verdade Mas pegou só esses copinhos pequenininhos? É, não vai fazer mais Ah tá Olha lá, ó Pera aí, pera aí Deixa eu tampar aqui Olha lá, olha lá Fuma lá a banana Fazendo o estrago Tá, quanto tempo aqui? É rapidinho Aí não tá Falei? Não, pô É assim, mano Ah tá É assim mesmo Se você quiser, tá bom Eu acho que já tá bom, hein? Ué Tá bom, tá bom, tá bom Ah, deixa Não, mas ele vai ficar muito fino É, vai ficar muito fino Vai ficar muito, tipo, muito finão, tá ligado? Nossa, que rápido Meu Deus do céu Pode tacar sorvete nos aqui Isso aqui vai ser um YouTube Shorts É 40 segundos só Porque tá aqui, ó Eu acho que ficou meio molinho, mas... Ficou meio molenga Vamos ver, vou colocar aqui na pia Pra não... Apesar de mais... Como é que é? Mais sorvete Tá, dá pra fazer ainda, ó Dá pra colocar sorvete Deixa eu provar isso aí Eu vou provar Bota mais sorvete, então, aqui? Pode colocar Vou provar isso aqui, então Pode encher de sorvete aí, quase Ficou muito doce Muito doce, deve ficar falta sorvete Pouco sorvete? Aham Deve pra você ver, Fernando Qual a nota você dá? Mas ficou bom, não ficou ruim, não Vai dar um 3, hein? 3? Ficou ruim? Você achou ruim? Não ficou bom, não Falta o sorvete Então agora... Agora vamos consertar o nosso erro, né? Paca sorvete... Não, paga mais sorvete Pode encher Pode encher Não, paga mais lente, não O chocolate já foi tudo Vai ter que colocar mais chocolate, é? Não, é só o sorvete agora Certeza? Certeza É só o que eu quero ver, então, hein? Vamos lá Cadê? Tem um guardanapo aí? Não Fechou certo? Fechou Fechou, fechou Taca no negócio Ah, eu achei que ficou bom Não ficou tão ruim, não Foi Agora tá difícil, ó Agora sim Bora ver Ó Você não vai experimentar, não? O garoto até com medo Ah, não Eu experimento aqui E aí? Ó Agora é o milkshake Mostra aqui, mostra aqui Engroçou o caldo Aí, ó Agora é o milkshake sem can... Olha isso! Agora eu vou comer tudo Rapaz, a cara não tá boa Não tá boa? A cara não Será que é meio estranho? Não, tá bom Agora vamos ver o gosto Ficou melhor? Ficou, não ficou? Ficou melhor, só que tá doce Foi Tá muito, muito doce, tá ligado? Ah, não sei Hum Não, não ficou ruim Melhorou bastante, hein? Não, melhorou perto daquele outro Cadê o outro? Aqui Perto desse aqui Olha aqui, ficou muito líquido Não parece milkshake Agora, esse Se tivesse um canudinho Esse aqui tá encorpado? Hum Esse aqui tá bem encorpado Nossa, deu até tontura aqui De tanta doce De tanto doce, mano Eu vou dar mais uma bocanhada Tô pensando em colocar outra barrinha aqui e bater Você acha? Vai ficar muito doce aí Hum? Vai ficar muito mais doce Hum, hum Ela vai até levar pros outros experimentar Você pode ver, ó Você pode dar aquela leve percebida Que tipo assim É, a gente fez ontem um vídeo de... Da... Chocolate Olha o tanto de espinha que o Raventa Mano, você tá com uma espinha aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Ó, essa aqui tá até pra tirar Tem uma aqui Nossa, tem uma aqui Não, Mariana, come o meu chocolate pra p***, mano Vai aqui, ó Chocolate ajuda Opa É gordura, pô Hum Vamos fazer um copinho e levar lá pros outros experimentarem Ó Já estamos aqui com o copo de milkshake E vamos ver a nota de uma pessoa ali fora Pra ver se ela vai gostar ou não vai Não, faz o seguinte Não fala de nota Fala... Dá pra ela E vê o que ela acha que é Verdade Boa ideia Não chega junto Ó O que você quer? Temos um negócio pra você tomar E vê se é bom O que você acha que é isso aqui? Parece uma batida de ovo, mas não é Gemada Não, olha lá Não, não é coisa ruim É coisa boa É pra ser, pelo menos, né? Tá bom ou tá ruim? Tá bom Vai ali ver o negócio que eu vou... Ah, e qual a nota você dá pra um negócio desse? Mas o que é isso aí? Parece milkshake daquela bolacha lá, né? Que a gente comprou o chocolate É, mas qual chocolate? Tem 21 Tinha 21, só tem 15 agora Só tem 15 Deixa eu ver se o que eu... O que ele ia fazer aí, ó? O que ele ia fazer aqui, ó? Cadê ele? Ih, é o Laca, cadê? É o Galac É o Galac Já foi de base, já Parece que da bolacha ela dá... É, parece, mas não é É de alpino com diamante negro Ficou bom ou ruim? Pode Então vira Vira Pra ver se tá mentindo ou não Porque se tiver ruim, isso não vai virar Olha a dor de cabeça Não, tá bom, tá bom, meu Deu pra ver que tá bom Vai continuar tomando, hein? Então tá Óbvio, muito obrigada Viu o Laca 10 Também quem fez? É o Bento Vamos colocar sorvete pro Bento lá também A partir de hoje O Bento vai comer só milk shake agora E aí, Arul Já tomou bastante milk shake? Tá alisando aí, né? Tá alisando Sempre depois de comer É... Pô, tô ficando velho, né? Depois come assim Já encosta aqui Vai ser uma... Aquela aliviada Pior que nem é mentira, velho Aí depois... Aí quando bate assim Desfudeu, ó Mas enfim, rapaziada Fizemos o milk shake aí De alpino Com diamante negro Mano, ficou bom pra caramba Eu curti Só faltou a gente acertar Exatamente na textura, tá ligado? Mas o sabor ficou bom Ficou docinho Mas agora chega de coisa doce Porque, meu Deus do céu Não se entupina Imagina, chega Ainda tem uma sacola aí É, chega nada, né? Porque tem um monte aqui De barra de chocolate Não sei o que nós vamos fazer com isso aí, mano Dê ideias aí Deixa aí nos comentários O que a gente faz com isso aí Será que a gente faz Milkshakes de tudo isso daqui A gente podia misturar Um quadradinho de cada um Em tudo Sei lá Tem ideias nos comentários Que a gente pode estar fazendo Milkshake com todos os chocolates Seria interessante Seria bom mesmo Dá pra gente fazer também, ó Então, comenta aí E muito obrigado a você Que assistiu o Grito ao final Muito obrigado mesmo Não deixe de acompanhar A gente lá no Instagram também Overlimit Eu, Aruã E se inscreve no canal também Fechou, rapaziada? Tamo junto É nóis Falou Tchau, curau Tchau, tchau 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 Tchau